Olá, bom te ver por aqui. Me chamo Hamilton Cruz, seja muito bem-vindo ao canal. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre renda passiva. Isso, renda passiva, renda extra. Para você que está precisando colocar uma graninha a mais no bolso, eu convido você a ficar nesse vídeo até o final para que você possa entender do que se trata. Se trata da Honeggen e os seus ganhos vão depender muito do seu esforço. E quando eu digo esforço, eu não quero dizer que você terá que trabalhar para isso, mas é um esforço mínimo que você irá fazer para maximizar os seus lucros. Significa dizer que você irá ficar rico com essa oportunidade de ganhar essa renda extra? Claro que não, não significa dizer que você vai ficar rico. É de fato uma renda extra, uma renda passiva para agregar a sua renda já existente. E se trata da Honeggen. Você já ouviu falar da Honeggen? Pois é, a Honeggen é uma possibilidade de você fazer uma renda extra sem fazer grandes esforços. Claro, nos primeiros dias você terá que fazer algumas coisas que eu vou te falar aqui no vídeo, mas depois de um tempo você deixa lá correndo no automático e vai entrar uma graninha todos os dias para você em dólar. E o que é melhor, o dólar está muito alto, o nosso real infelizmente está desvalorizado. Então se você conseguir ganhar em dólar vai te ajudar bastante. A mim me ajuda bastante, espero que é você também. E como é que funciona a Honeggen? A Honeggen funciona com tráfego de internet. Você vai se cadastrar na Honeggen, vou deixar o link aqui abaixo para você, na descrição e no primeiro comentário fixado. Você se cadastra e uma vez se cadastrando pelo meu link, você já começa ganhando um montante de 3 a 5 dólares. E quando você conseguir juntar 20 dólares, você já pode sacar. E isso aqui é muito bom para você que de repente é um influenciador ou para você que tem muitos contatos aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai, no YouTube. Você que tem muitas redes sociais, sabe, você pode convidar os seus amigos a se inscreverem na Honeggen através do seu link. E se eles fizerem isso, você ganha 10% em cima da movimentação de tráfego que eles gerarem na internet. O que significa tráfego? Tráfego é tudo o que você faz na internet, não tráfego, mas tráfego, tá? Tudo o que você faz na internet, você upa um vídeo, ou seja, você sobe um vídeo, você está gerando tráfego. Você está baixando, você está ouvindo música, assistindo a um vídeo engraçado, a um vídeo de estudo, enfim. Você está ali gerando tráfego. E com base nesse tráfego que você gera e não ganha nada, a Honeggen te paga por isso. E você pode tanto usar com seus dados móveis, tanto com a sua rede Wi-Fi. E aí, essa sobra também de internet que você vai tendo, a Honeggen vai fazendo uso dessas pequenas sobras e vai te pagando por isso. E você não precisa colocar os seus dados pessoais na hora do cadastro. Você precisará de um e-mail, um e-mail ao qual você está sempre aí vendo, acessando, e uma senha. Você terá que cadastrar uma senha para que você tenha acesso ao Dashboard da Honeggen, beleza? Beleza? Simples, fácil e rápido. E todo dia, você vai estar ganhando ali alguns centavos de dólares. A depender da sua dedicação, você pode até mesmo ganhar alguns dólares todos os dias. Eu conheço pessoas que já chegaram a sacar 7 mil dólares em um mês, por exemplo. É muito, é muito, mas a pessoa tem uma rede de amigos, de seguidores e ela disponibiliza o link para essas pessoas. Convida essas pessoas a se cadastrarem na Honeggen através do seu link. E aí, essa pessoa ganha não só em cima do seu tráfego, mas ganha também em cima do tráfego de outras pessoas. Isso é totalmente legal. Você pode jogar aí no Google Honeggen. Você vai ver que a Honeggen é uma empresa 100% legalizada, não tem nada de ilegal, é 100% legal, não é pirâmide. Está legal? Você não vai estar se envolvendo em nenhuma coisa errada e você vai estar lucrando alguns centavos de dólares ou até mesmo alguns dólares diários. Isso vai depender da sua dedicação. Quero convidar você a se inscrever no canal Hamilton Cruz, tá bom? Inscreva-se aí. Trago sempre aqui tutoriais e dicas importantes para ajudar você, que seja com demonstração de produtos aqui ou até mesmo com renda extra, renda passiva. Você que está num momento difícil, talvez, você usa o seu celular o dia inteiro e você não ganha nada. Você só gasta. Que tal você começar a ganhar algum dinheiro com isso? Então é isso. Aí você vai fazer o seu cadastro e você vai ter uma renda diária. Claro, a depender do seu esforço, você vai ganhar menos ou mais. Mas é um bom negócio para você. E as pessoas precisam parar o seguinte. As pessoas, geralmente, elas só querem fazer aquilo que é muito mirabolante. É por isso que muita gente, às vezes, cai em golpe aqui na internet. Porque a gente vem com uma dica simples, uma dica fácil de fazer e segura. Porque eu jamais emprestaria o meu nome, a minha imagem, para indicar para você algo que eu não tenha confiança ou que eu já não esteja fazendo. Então, eu só estou dizendo para você que é seguro, porque eu estou fazendo. Já tem algum tempo, tem funcionado para mim e vai funcionar para você. Basta tão somente que você tenha paciência. Deixe lá a Honeggen trabalhando esse segundo plano, gerando ali alguns centavos de dólares ou até mesmo alguns dólares para você diariamente, a depender do seu esforço. Quero enfatizar isso aqui, tá bom? E com o tempo você vai ver. Porque assim, de grama em grama, como dizem, a galinha enche o papo. Então, faça isso. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se cadastra pelo meu link e você já vai ganhar de 3 a 5 dólares. Lembrando, quando você tiver um montante de 20 dólares, você poderá sacar. Meu amigo, o dólar está batendo quase 6 reais. Se você consegue acumular a quantia de 20 dólares, e aí você já pode sacar os 20 dólares e fazer com ele o que você bem entender. Ou você pode simplesmente deixar lá na Honeggen, juntando lá para você. E quando tiver um montante bacana, você pode estar retirando, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, aquele seu parente que está precisando de um cash extra, tá bom? Inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo do canal.